Eu e meu irmão vamos louvar Deus com o hino da Arpa Cristã, número 7 e 7. Firme nas promessas do meu Salvador, cantei o boi de ao meu Criador. Espera aí minha gente, vamos cantar as três vozes? Eu canto o contrato, ela canta o suprano e você canta o tenor. Tá certo? Tenor, você canta assim, olha. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Não, errei. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. E agora? Firme nas promessas do meu Criador, Ai, meu Deus, desculpa. Aham. Aham.